Pessoal, agora a gente vai dar prosseguimento com a série da AWS Nós vamos aqui, iniciar com um banco de dados, tá? A AWS, ela tem um serviço de banco de dados chamado de RDS, tá? Veja bem, aqui no nível gratuito da AWS, nós temos 750 horas de banco de dados na instância micro, tá? Isso quer dizer, da mesma forma que a gente tem 750 horas de um servidor, de uma instância de servidor Nós temos de uma instância de banco de dados separado, tá? Qual é a vantagem de usar separado? Primeiro, você tem um backup automatizado Segundo, você pode dimensionar instâncias diferentes Então, você pode dimensionar uma instância grande, potente Com uma instância de servidor menor da aplicação, tá? Nós vamos começar aqui Let's start now Aqui você escolhe o que você quer, eu vou escolher o MySQL Aqui ele tá dizendo quais são as configurações Suporta banco de dados até 16TB Tem instância até 32CPU com 254GB de memória Suporta backup automatizado E recovery, tá? Beleza Aqui é pra ele te exibir somente que é elegível Para a FreeTie, tá? Ou seja, Amazon Aurora não é elegível Ele é pago, tá? Vamos lá, neste O que eu quero, ó Vou usar em produção e tá recomendando Aurora, tá? Mas eu não quero Aurora Eu quero produção de MySQL Eu posso usar também na FreeTie Não, não posso Eu posso usar DevTest na FreeTie, tá? Então vou usar o DevTest Qual a diferença aqui dos dois? O DevTest me dá até 15GB de espaço O MySQL me dá pelo menos 100GB de espaço, tá? Então essa é a diferença Então lá, qual a lista que eu quero? Só tem essa Qual é a versão do MySQL que eu quero? Eu quero essa aqui mais atual A FreeTie prover a distância micro até 20GB de storage Tá vendo? Vamos embora Qual é o tipo de distância? Eu quero a micro mesmo Quero réplica Eu quero que essa distância seja replicada em algum outro lugar Tipo um fallback Não, eu não quero Qual é o tipo de disco? Vou deixar esse aqui mesmo 20GB Aqui é só um aviso Não tem problema não Vamos seguir Qual é a distância do banco de dados? Aqui é o nome do banco de dados, tá? É... Sei lá Vou colocar... Igor Qual vai ser o... O master username Como se fosse o root, tá? Vamos botar... Igor 2040 Senha Igor 4020 Igor 4020 Aqui eu te dar algumas opções Quero deixar essa rede mesmo Qual é a rede que eu quero usar? Deixa essa rede mesmo Qual é a subnet da rede? Deixar essa mesmo Acessibilidade pública? Sim Tá? É... Não tenho a preferência de zona da rede Vou escolher uma... VCP É... De segurança Uma... Uma configuração de segurança Tá? É... Vou usar essa aqui Deixa eu ver aqui se eu... Como que tá configurado essa daqui Por que? Se essa... Se essa... Security Group Não tiver a porta do MySQL aberta A gente não vai conseguir acessar Ela de fora, tá? Aqui tá ela Inbound Ah... Tá permitida Então eu vou conseguir acessar de fora Tá? Qualquer coisinha é só se negar ali E pronto Aqui qual o nome do banco de dados? 2040 É... Eu me enganei Lá na outra tela Era o nome da instância, tá? Aqui realmente é o nome do banco de dados Papá... Versão, versão... Não... É... Se eu posso me autenticar usando as credenciais da IAM Eu posso usar? Posso não querer usar? Mas aí você tem que configurar um usuário com as permissões Ou RDS Bbba... É que não precisa não, tá? Vamos seguir... Encriptação? Acho que essa versão não permite Não permite... Esse... Esse disco que a gente usou Generic Purpose Não permite... Encriptação Beleza É... A gente tá dizendo o seguinte Ó... O... Backup automatizado Só suporta bancos Que tenham tabelas Inodb É... Somente o Inodb, tá? Se você usar tipo o MySan Aí vai ter que usar um outro artifício Tá? Beleza? Então vambora É... Qual a backup que ele tem aqui Por default 7 dias, tá? Mas você pode colocar até 35 dias, ó É o máximo que ele chega Eu vou deixar 7 mesmo Tá? Aqui é só pra série mesmo Não tem problema não É... Qual é a informação do... Eu posso definir... É... As configurações do backup? Posso Que hora vai começar? Que hora vai terminar? É... Que hora e minuto vai começar? Lembrando que... É o UTC Ou seja Aqui onde eu estou É Rio de Janeiro A gente segue o... A Time Zone de São Paulo América São Paulo Que atualmente Como não estamos na hora de verão É menos 3 Então se eu definir aqui 0 hora UTC Na verdade significa 21 horas UTC 21 horas Brasil Rio de Janeiro Entendeu? 21 horas América São Paulo Tem que lembrar essas informações de... Fuso horário Duração Vai durar aqui Pode durar uma hora Durar uma hora e meia Durar meia hora ou deixar meia hora mesmo Não tem problema não Monitoramento Monitoramento Aqui Não vou usar monitoramento não Porque ele tem uma outra configuração de monitoramento lá Tá? Qual é o esporte? Qual é o log que eu quero usar? Hoje tem log Log de editoria Erro de log Log de geral Log de Lenta Essa aqui é boa de se ter Tá? Er... Er... Alguma coisa Então toda vez que se alguma coisa mudar Ele vai mudar automaticamente aqui pra gente Tá? Tem preferência? A mesma coisa do backup Ó Que dia que começa Tá? O backup é diário O backup lá é diário Esse aqui não Esse aqui vai se especificar Quando que ele vai procurar uma atualização Tá? Não tem preferência Vou deixar assim mesmo Que é só por conta da série Depois eu vou apagar esse banco E vou iniciar A criação dela Tá? Er... Alguns logs querem que Tenha... Monitoramento Vamos deixar esse monitoramento aí mesmo Pronto Ele será criado Vamos ver as instâncias Esse aqui é o nome da minha instância Tá? Ele tá sendo criado Aqui eu tenho o monitoramento Utilização do CPU Quantas conexões Espaço livre Leitura Memória livre da instância Lembra que a instância tem 1 GB de memória Essa é a micro instância Tá? Er... Outras configurações Quais são os logs que vai ter Estátus da instância O tamanho do banco O tipo da instância Né? As redes Secret group Acessível publicamente? Sim Er... O nome da instância Ela é tal Etc Quando? Cadê? Não tá aparecendo aqui Mas Quando ele Ele vai levar 20 minutos Pra criar essa instância Tá? Qualquer alteração dessa De senha Ele vai levar 20 minutos Pra alterar Tá? Aqui eu tenho outras Outras Outros gráficos Tá? Latência Er... Latência de disco Er... Eu tenho muitos gráficos aqui Er... DL Deadlock Espaço livre disponível Er... Er... Latência de select Keris por segundo Latência de inserção Er... Latência de update Latência de delete Enfim Tem muito gráfico aqui Pra você brincar Eu vou deixar essa instância Criando, tá? Na... Na próxima Próximo vídeo Eu vou Mostrar Como que ele vai fazer O deploy de uma Aplicação Laravel Com um banco de dados Tá? É... Vamos ver aqui Dashboard Ó... Dashboard Me dá o seguinte Ó... Eu tenho uma instância De 40 Que eu posso criar Nessa conta, tá? 40 instâncias De banco de dados Quanto distância Não réplicas, tá? Eu tenho 20 gigas De total de 100 teras Que eles me dão Tá? Entre outras coisinhas Ó... Tá criando Tá? É... Ele vai levar uns 20 minutos Pra ter certeza Aí aparece aqui O endereço dele Ele vai criar o endereço ainda Tá? Vai aparecer aqui o endereço E aí você usa o endereço Com as configurações Senha Master User Name Banco de dados Tá? Que... Vai dar certinho Show? No próximo vídeo Eu ensino como Fazer o backup Como restaurar o backup E como Deployar uma Aplicação Laravel No RDS Ok? Show de bola Vamos pra frente Aplausos Obrigado.